Não, eu vou desconectar. Viu, como eu sou uma mulher de Deus? Eu sou uma boa moça. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, bom dia a todos. Essa primeira aula é aula de redação. Então, recebi já as notas de vocês de português. Não sei se eu parabenizo ou se eu me preocupo, porque caso eu der uma atividade agora para vocês fazerem aqui, ou o pessoal de casa com a câmera aberta, para eu poder vigiar, talvez vocês não ganhem a mesma nota. Não acredite na minha competência, porque eu acredito. Mas eu também sei que iria mudar de figura algumas coisas. Enfim, mais vida que segue, cada um sabe de si. Individual, né? E não cabe a mim julgar ninguém. Mas, enfim, está parecendo o final de novela essas notas, a maioria 10. Nossa, odiei isso, tá? Mas, tá bom. O teste de redação terá dia 31. E eu já havia falado que a matéria de siglas, abreviaturas e abreviações não estará no teste pelo fato de ficar muito ruim se colocarmos questões de múltipla escolha com relação a siglas e abreviações. porque ficaria questões muito óbvias com poucas alternativas. Enfim. E aí, eu optei por colocar essa questão somente na prova. Ah, eu tenho um cabelo. Pode. Não, eu tenho um cabelo. Não, eu tenho um cabelo. Se está aqui, se está aqui, eu ainda não peguei nada. Então, voltando ao assunto, pode ir, mulher. Então, mulher, acho melhor você guardar isso antes que diga esse todo. vai por mim. Vai por mim. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas vai por mim. Professora, perguntando. E aí, eu preferi trabalhar no teste de redação somente com as figuras de linguagem, principalmente com as figuras sonoras que a gente está trabalhando agora e, obviamente, com uma interpretação de texto. Então, o teste de redação, assim como todos os outros, ele é disposto em dez questões. as cinco primeiras está relacionada a um texto e as cinco últimas está relacionada às figuras de linguagem que eu vou passar algumas questões agora. A literação, a assonância, a paronomádia, que são as mais recentes que a gente vem trabalhando. mas isso não quer dizer que vocês não precisem dar uma relida naquelas que nós já vimos, como, por exemplo, metáfora, metonímia, comparação, personificação. Ah, professora, vai cair? Não é que vai cair diretamente, mas nós temos uma questão de múltipla escolha e aí eu tenho que colocar por obrigatoriedade quatro alternativas, é natural que essas apareçam. E como é que você vai saber qual será a certa ou a errada se você não tem nem noção daquilo que você está fazendo? Então, seria interessante que vocês dessem uma passada em toda a matéria que nós já vimos. mas, de fato, a matéria que vai cair no teste de redação do terceiro bimestre são as figuras sonoras que estamos trabalhando até então. Ok? Então, nesse momento, eu peço a gentileza que vocês escrevem em seus cadernos, não só de casa como daqui também. Eu vou abrir o outro, vou compartilhar a tela e aí eu fico sem vê-los, né, de casa. Não adianta falar comigo no chat, porque eu fico sem ver vocês. Tá bom? Então, né, de óbvio? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo, sim. Vocês me ouvem, mas o áudio para mim está uma titica. Ok. Entendi. Está ótimo para mim. Entendi. Alguém falou sim agora, eu escutei lá longe. Algum outro? Matheus Mendes, solta a voz. Fala lá. Matheus. Oi. Ih, não ouvi. Caiu Pimenta, está falando comigo. Também nada. Amanda Lopes, fala comigo. Oi, professora. Não estou ouvindo ninguém. Isso aconteceu na aula de artes. Ninguém estava conseguindo escutar a gente. o burro do Shrek. O burro do Shrek, Sara. Eu estou muito famosa. Estou dando aula para o burro do Shrek. Ele saiu da terra tão, tão distante e veio assistir minha aula de português. Estou muito poderosa mesmo. gente do céu. Amanda Lopes, você está assistindo em matéria e em alma. Eu estou muito chique. Está com duas contas suas logadas. Ah, sim. Está mesmo. Aí, Amanda está baixinha também. Tá, gente. Então, vocês coloquem no chat qualquer dúvida, mas nesse primeiro momento eu vou por no Word a atividade de revisão para o nosso teste de redação. Ok? Então, vamos lá. Estou ouvindo nada. Não, não entende que eu vou fazer recreio. Deixa eu acabar com isso aqui logo, pelo amor de Deus. É, mas não era isso que eu ia ver, não. Não ia ver uma outra coisa. Acorda. É esse, né? Não. É esse? É. É esse. Não posso olhar para a Ana Luísa que eu já lembro. Eu já não vou olhar para você mais. Não. Ana, pior você não sabe. Você sabia que a minha tia, Margarete, ela é artesã? Não, ela é artesã. Depois eu vou te mostrar a boneca linda que ela fez essa semana. Uma ciclista. Muito legal. É sério. Sem brincadeira. Eu vou te mostrar. Eu acho que você vai gostar. Muito legal, Ana. Obrigada. Obrigada. É isso que ele quer saber, se o exercício de segunda-feira foi além do número 6. É porque, desculpa, esse ventilador é ensurdecedor, foi até o 6, tá bom? Se desligar, vocês vão morrer de calor, entendeu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Obrigado. 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 Pedrão, vambora, Pedrão. Copinha. Depois do banheiro, vambora. Obrigado. 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 Peço a gentileza de parar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Eu vou fazer a chamada de redação e aí na volta eu faço a chamada do português. Pessoal de casa, são 9h48, eu vou fazer a chamada logo de redação. Eu vou fazer a chamada do português. Eu vou fazer a chamada do português. Eu vou fazer a chamada do português. Pessoal de casa, Vitor Rocha, liga para mim, por favor. Eu preciso que vocês escrevam no chat presente, tá bom? Porque não dá para escutar, tá bom? Então, vamos lá. Essa é a chamada de redação. Então, posso começar? Tem gente falando junto comigo aqui na sala. Adam Douglas, está aí? Amanda Lopes, está mais uma vez, obrigada pela câmera aberta. Ana Clara, está aí? Amanda Lopes, está aí? Amanda Lopes, está aí? Amanda Lopes, está aí? Bia Silveiro está aqui comigo Bia está aí? Obrigada, Bia Caio está aí? Oi, professor, estou aqui, estou aqui Obrigada Davi está aqui comigo, Gabriel também Gabriela Vitória Obrigada, Gabriela Eveline Obrigada Gustavo Chapim Obrigada João Gabriel está aqui comigo João Guilherme também João Pedro Portela Obrigada, João João Pedro Goulart está aqui comigo João Vitor de Dipó também Júlia Marinho Sim, querida, eu dei ok lá Você não recebeu não? Eu vou te dar de novo Júlia Passeri Vou te dar Júlia Passeri está aí? Gente, Júlia Passeri não tem assistido as minhas aulas Não tem Não tem Cailane está aqui comigo Leandra Obrigada, Leandra Letícia Obrigada Obrigada, Letícia Lucas está aqui comigo Luiz, Gustavo Gustavo está, Luiz não Gustavo está aqui comigo E Eduarda também Matheus Mendes Matheus Mendes Matheus Mendes estava aí que eu via Isso, obrigada, meu amor Nicolás Gabriel Obrigada Pedro está aqui Renan também Sara Pontes Estou aqui Obrigada, querida Vitor Rocha está aqui comigo Vitória também Vitor Rocha também Vitória de Andrade Estou aqui, professora Obrigada Pessoal de casa já pode sair para o recreio Até daqui a pouco Valeu, valeu, professora Tchau 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 Tchau